12 horas e 15 minutos, primeira vez gente que eu faço uma transmissão ao vivo aqui pelo canal do facebook, geralmente eu faço o dia hangout transmissões ao vivo, mas pela primeira vez, bom, já faz um tempo que eu não faço alguns trabalhos, alguns vídeos, justamente pelo fato que eu me tornei papai que a minha filha nasceu, tá até escrito aqui, a minha filha Daphne, né? Estou aqui agora de forma personalizada, né? Eu venho andando agora com roupa de cores rosas e eu venho aqui informar que eu tinha colocado alguns valores promocionais aí no meu site e os valores promocionais ainda continuam, então você pode adquirir cursos, vocês podem adquirir vários materiais e para esse ano, é justamente o que eu venho comunicar aqui esse ano, eu vou fazer alguns trabalhos bem polêmicos e um mega trabalho o qual eu vou estar concluindo é a decodificação do aparato crítico da BHS. Esse é um trabalho que está parado, já tem anos, já tem um bom tempo, né? Que eu não dou continuidade a esse trabalho, praticamente estou terminando o livro de números, é um trabalho árduo, para quem conhece a Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, nela existe, né? Ela toda, praticamente, o conteúdo é todo em hebraico e abaixo do conteúdo existem algumas anotações, né? O rodapé que se denomina de aparato crítico. Só que esse aparato crítico, ele está, existem vários códigos, existem várias informações. Essas informações são as informações que diz o que é viável, o que não é viável, se há concordância ou não há concordância e o que, às vezes, pode contrastar com o que está inserido ali dentro do conteúdo. Então, é o aparato crítico da BHS. E meu projeto, para esse ano, é começar a lançar porções daquilo que eu vou decodificando, analisando e julgando os valores das informações. Então, para esse ano, eu vou terminar o trabalho que eu iniciei, ano passado, eu não retrasava, concernente à questão de Paulo. Se realmente ele existiu ou não. Então, existem várias questões que eu elaborei ano passado, então, esse ano, eu vou dar o término a isso. E também, concernente à pessoa de Jesus, questão da divindade, questão da humanidade, a questão da existência e outras nomenclaturas, como a questão do eu sou, que algumas pessoas utilizam como uma comprovação da divindade de Jesus. Outras questões que as pessoas fazem uso é a questão dos versículos. Então, acaba-se particularizando alguns versículos de forma isolada para dar crédito àquilo que a pessoa aceita, como a verdade, o que a pessoa crê. Como muitos sabem, eu não lido com crença, não lido com fé, apenas uma questão investigativa, que é justamente sobre isso que eu estou lidando, que eu venho sempre lidando. E vou dar continuidade a esse trabalho. Então, são três megas trabalhos que eu tenho para esse ano. Três megas trabalhos. Primeiro, a decodificação do aparato crítico da DHS. Lógico, nesse ano, eu não vou conseguir fazer toda a decodificação. Impossível. Então, eu teria que trabalhar exclusivamente, diretamente, apenas nisso. Então, esse é um doce. Aí vem a questão de Paulo, que acho que a maior referência, a maior referência no Novo Testamento é Paulo. Às vezes, Jesus, o Cristo que seja, acaba estando em segundo plano. Então, o meu segundo trabalho é falar justamente, o meu terceiro, sobre Jesus. Aí vem, quando você vai falar de Jesus, a primeira coisa que acaba adentrando é a questão da divindade de Jesus. Não é isso? É. Então, que todo mundo se prende. Por quê? O cristianismo só é sobrevivente quando as pessoas têm Jesus, ou Cristo que seja, como ser divino. ou Deus, propriamente Deus. Porque, se Jesus não é Deus, logo, então, qual a razão de aceitar essa pessoa? Vamos colocar dessa forma. Então, é o que mais... O que é existente hoje dentro do cristianismo é a pessoa de Jesus. Então, se diz o quê? As pessoas devem entregar a vida para ele, é ele quem faz cura, é ele quem faz milagre, etc. Então, eu acabo colocando como um ser divino, propriamente. Se você, se você, ou qualquer pessoa, não é desqualificar, é pegar os textos utilizados para provar a sua divindade, e esses mesmos textos que as pessoas fazem uso para alegar a sua divindade, alguma pessoa ou quem seja, corrobora o contrário, fundamentando, com referências bibliográficas, uma investigação séria, acaba caindo em descrédito. Descrédito às informações contidas naquele texto. Contidas naquele texto. Então, esse assunto sobre a divindade de Jesus, eu venho estudando. Há aproximadamente uns três anos, sobre Paulo, uns dois, e a decodificação do aparato político, eu já deve ter uns seis a sete anos. Então, essas informações, algumas pessoas, pô, professor, faz tempo que o senhor não coloca vídeos aí no Facebook, no canal do YouTube, porque a minha esposa estava grávida, minha filha nasceu dia 31 de janeiro, deste ano, 31 de janeiro. Então, o processo, né? Então, foi correria, por isso que eu parei alguns vídeos. Mas hoje mesmo, hoje mesmo, estou subindo partes do debate que eu tive com o Rubens Sodré, e foram vários assuntos, vários assuntos, e alguns assuntos polêmicos, eu vou estar colocando alguns teasers, aí para vocês verem como foi o debate. E o que eu vou subir hoje vai ser concernente ao vocábulo senhor. Algumas pessoas, não só o Rubens Sodré, e não tenho nada contra a pessoa dele, foi um debate bem, bem democrático. Depois eu vou dar um abraço aqui para quem está sintonizado, são mais ou menos aí, para entre as pessoas que estão me assistindo na Viva agora, Rubens Fernando, depois eu volto a esse assunto, tá? Rêmulo Lopes, Edson Luiz, Álvaro Soares, que lá está... Quando eu vou para Minas, ó, quando me convidarem, eu vou para Minas. Apesar que eu estive aí na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, viu? É o João Santos Vila Boas, Alexandre Iglesias, Diego Borges, Briner Pereira, Leandro Veloso, Silas Matos. Gente, não me façam perguntas concernentes à questão de crença. O que eu sou, o que eu deixo de fazer, tá? Então, quem me conhece do meu trabalho já sabe que eu me lido com crença. Então, uma pessoa com todo respeito, tá, Silvio, sem perguntar se eu sou evangélico, eu já fui, tá? E não pertença a nenhuma denominação. Moisés Lugli, Evandro Lima, Luciano Marques, Luti França e Brasília. Só me convidar. Vomir Ferreira, de Arapicara, não, Arapiraca, de Alagoas. Dino Roberto, obrigado, Dino Roberto, aí. Gabriel Macedo, beleza? Então, aí, algumas pessoas. Gilberto Neves, Luti França, depois eu mando aí um outro abraço para outras pessoas. Então, voltando às informações, Pascoal Forte aí, versus L, acho que é isso mesmo. De, isso, beleza. Piracicaba, também aí, outro de Belo Horizonte, Daniel Pazelli, Silas Matos, tá certo? Então, quantos é, gente? Eu vou subir alguns pedacinhos. Hoje, eu vou subir um pedaço do vídeo, o qual algumas pessoas dizem e querem informar, e informam que o vocábulo do Senhor, quando você vê na Bíblia, atribuído a Deus, Deus o título do Senhor, ali é Baal. Só que existe muita diferença entre a pessoa buscar o sentido etimológico da palavra, o sentido etimológico do Senhor para Baal, e tem a diferença da questão da divindade Baal, que é um Deus cananeu. Aí vem a questão, ah, mas por que o Senhor é Baal? O Senhor é Baal em que sentido? Você está se referindo ao vocábulo do Senhor, ao título do Senhor, ou à pessoa Senhor, vamos colocar assim, à divindade. Então, eu vou estar lidando um pouquinho com isso, vou estar explicando para aqueles que acreditam piamente, piamente, que o meu Criador, o Deus não é Baal, ou meu Deus é Baal. Então, eu vou estar subindo um pouquinho desse pedacinho. E depois, eu lembro que, há uns três anos atrás, eu falei que Jesus não era o Messias. E isso foi numa faculdade, na época que eu dava aula, e algumas pessoas não compreenderam o texto que eu fiz uso. Só que existe uma parte histórica com o Sementia de Letras. Quando se diz que Jesus é ou não Messias, algumas pessoas têm que aprender que o vocábulo Messias não tem nada a ver com divindade. Preste bem a atenção. O vocábulo Messias em si não tem nada a ver com divindade. É apenas um título. Então, quando eu fiz um vídeo dizendo que Jesus não era o Messias, não importa se existe algum versículo bíblico na Bíblia, das pessoas o denominando de Messias. As pessoas alegando ser ele o Messias. Porque existem muitas correlações por trás disso. Então, eu também, nesse debate, surgiu essa temática. Vou estar subindo também um pedaço, lógico, completo, você pode adquirir no meu site. O debate só em duas mídias. Então, você pode adquirir não só isso, mas como uma série de produtos. Eu coloquei meus produtos todos em valores promocionais para o final do ano e ainda continuo. Então, exemplo, tem pessoas que já aprenderam o curso aprenderam hebraico e aprenderam grego, hermenêutica e exegésio. Então, adquiriram o curso bem didático, bem dinâmico, tanto curso de hebraico, grego, exegésio e hermenêutico. Provavelmente, provavelmente, nesse ano 2017, eu vou dar início a disciplinas específicas de curso de teologia. Exemplo, quando a pessoa vai fazer um bacharel em teologia, apenas uma informação para vocês entenderem, o raciocínio, a pessoa estuda várias disciplinas num período de quatro anos. Só que o que se estuda de teologia é uma visão panorâmica das disciplinas. Você não estuda a fundo todas as disciplinas. Aí, nesse caso, é necessário você fazer o quê? Uma pós-graduação, que hoje poucas faculdades têm isso, uma pós-graduação que me refiro no sentido latro-senso, não estricto-senso, porque estricto-senso é mestrado e doutorado, mas latro-senso seria uma área de especialização, que aí você poderia, e hoje pode, existem algumas instituições que já estão oferecendo o curso de pós-graduação latro-senso, para o quê? Para você aprender, vai, eu quero aprender tudo sobre Cristo, tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, tudo sobre o homem, tudo sobre o pecado, tudo sobre o Espírito Santo, tudo sobre, vai, disciplina, a bibliologia, tudo sobre o êxodo, tudo sobre o penteateuco, tudo sobre os profetas maiores, profetas menores, evangelhos, cartas pastorais, apocalipse. Então, nunca existiu, nunca existiu um curso de latro-senso de especialização. O que que eu, professor Fábio Sabino, iniciei nesse ano? Justamente esses cursos de especializações. Então, você que quer conhecer tudo, mas tudo, tudo realmente sobre o livro do Gênesis, você vai ser especialista sobre o livro do Gênesis. Agora, o que que eu recomendo? Você que quer, professor, eu realmente queria conhecer tudo sobre o Gênesis. Eu recomendo saber hebraico e saber grego. Por quê? Já que é para saber de tudo que existe de informações ali, tanto bíblicas como extras bíblicas, é necessário ter o conhecimento da língua, o qual, vamos dizer assim, foi escrito o livro do Gênesis ali. Eu estou me referindo ao conteúdo que está na Bíblia. Na Bíblia, tá? Porque sobre a informação do Gênesis, eu tenho algumas partes históricas. Então, o que é que eu quero trazer nesse curso de especialização? Se você vai estudar sobre o Gênesis, você vai estudar a parte histórica do Gênesis, os mitos que antecedem o Gênesis, que possivelmente, vou cortar dessa forma, esse material já tem no meu site, que deu origem ao Gênesis. Então, aí você vai estudar a língua hebraica, compreender a historicidade. Quando for para o Novo Testamento, é a mesma coisa. Você vai aprender o grego. Para quê? Para entender os papiros e pergaminhos relacionados aos evangélios. Entende o raciocínio agora? Ah, já sei o grego, você já sabe sobre papiros, sabe sobre córdice. Aí você vai conhecer um pouquinho, só um pouquinho, a visão panorâmica da história dos pais das igrejas. Aí depois vai ser uma disciplina específica justamente sobre patrística. Aí a pessoa vai fazer um curso de especialização só sobre a patrística, só sobre os pais das igrejas. Aí você vai entender toda essa construção dos evangélios e o seu conteúdo em si. O que cada capítulo, cada versículo expressa, etc. Bom, é um projeto, por isso que eu estou fazendo essa transmissão ao vivo, para as pessoas saberem que eu não estou parado, estou trabalhando. Então, talvez eu fique aí algumas semanas agora cuidando da minha filha, que graças a Deus é meu primeiro bebê. Então, o nome dela está aqui, como eu coloquei, na camisa da filha. Estou fazendo até a propagandinha, né? Todo de rosa, em homenagem à minha filha, que é a criança mais linda, uma menina muito excelente. Beleza? Então, só uma comunicada para todos vocês. Querem me ajudar, querem colaborar com todo esse meu trabalho, que isso leva-se tempo, e você sabe que tempo hoje é dinheiro. Então, não se esqueçam, quer conhecer, fazer esse curso de especialização? Aprenda hebraica, aprenda grego, é a sugestão que eu dou. Ah, professor, o senhor escreveu um material muito vasto, muito grande, sobre a especialização do Antigo Testamento, mas eu não conheço hebraico, eu não consigo compreender, entender. Então, vai ficar difícil. E hoje, outra coisa, que eu vou dar a dica para todos vocês, que exercem alguma função, vai de nome nacional na sua igreja ou não. Você que é estudioso da Bíblia, eu sempre recomendo, gente, vocês querem, querem serem independentes na análise de vocês, naquilo que vocês leem, naquilo que vocês ouvem, vocês querem se tornar independentes, não ser levado por um ou por outro, eu sempre recomendo, aprenda quatro coisinhas básicas e essenciais. Vamos lá. Hebraico, grego, hermenêutica e exegese. Essas quatro disciplinas é a base, o fundamento de tudo que existe como teologia. Não adianta você fazer uma construção, um livro, vamos usar assim, escrever um livro, de teologia sistemática, se você não entender nem o grego, nem o hebraico, nem a hermenêutica, e muito menos a exegese. Vai ser uma teologia sistemática furada. Não adianta você querer construir uma teologia dogmática, uma teologia histórica, uma teologia filosófica, etc e tal, sem o conhecimento disso. Então, os fundamentos são bases principais para um verdadeiro teólogo. Então, eu sei que muitas que têm até faculdades que estão aí pela internet oferecendo um curso de teologia, porém, quando você vai lá na grade curricular, não existe nem hebraico nem grego. Nunca vi a pessoa fazer um bacharel em teologia e não saber nem hebraico, nem grego e nem exegese. Me desculpe, né? Então, tome cuidado com esses cursos de teologia que existem por aí. Eu não estou oferecendo um curso de teologia, estou oferecendo um curso de especialização. Tá certo? Então, cada disciplina terá o seu respectivo valor. Lembrando que os cursos de hebraico, de grego e de menino que exagestam estão em valores promocionais aí no meu site. Então, sucesso a todos vocês. Quero agradecer aqui a mais pessoas aqui, ao Renato Magalhães, Efraim, Emanuel, Evangelista Tevânio Souza, Tiago da Rocha, Silas Matos, faz menos de um ano que vem acompanhando. Muito obrigado, Tiago Ormitzivá, Rodrigo Oliveira Ruda e Messias Nascimento. Então, tem mais algumas pessoas que passaram por aqui, gente, mas como eu estava falando, e é a primeira vez que eu faço essa transmissão, nunca fiz estando em som vivo aqui pelo Facebook, sempre foi via Hangout, sistema lá do Google. Tem também o Tony Descamp e o Ivo Watanabe, Bom Fim. Bom, enfim, gente, deixo lá que eu tenho que cuidar da minha filha agora. E daqui a pouquinho, eu tive agora são 12 horas e 30 minutos, acredito que daqui 30 minutinhos estou subindo aí um pedacinho do debate que eu tive lá, eu com o Rubens Sodré. E se vocês querem esse debate completo, é só entrar aí no meu site, vai lá no botão promoções. No botão promoções. Professor, eu não tenho só trabalho com cartão, eu queria pagar no boleto. Tem como? Tem. Ah, professor, eu entendo no seu site, eu não consigo comprar. Tem um vídeo explicativo lá no meu site que explica como você pode adquirir todos os meus trabalhos. É um vídeo bem explicativo, você pode pagar no cartão, no boleto, ou depósito em conta. Tá certo? Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, gostei do sistema e pode deixar que com mais frequência eu vou estar fazendo algumas transmissões ao vivo aqui pelo Facebook e eu só vou fazer sabatina. Vocês perguntam e eu respondo. Lógico, só responderei algumas perguntinhas daquilo qual eu já não tenho produzido. Tá certo? Se eu tiver produzido, infelizmente, vocês vão ter que adquirir o produto. Caso eu não tenha produto que responda a sua pergunta, aí eu faço transmissão ao vivo aqui, perguntas, respostas, sabatina, aí eu vou ali para a lousa e nós fazemos a transmissão ao vivo como se fosse uma sala de aula. Tá certo? Sucesso a todos vocês, tenham uma boa tarde, até a próxima aí. Tchau, tchau. Sucesso.